Palavra Pastoral Semanal Quarta-feira, 16 de junho de 2021 Apóstolo Bonaiti Boa noite, amados irmãos e irmãs Uma alegria poder compartilhar a Palavra Pastoral desta noite com vocês E, em primeiro lugar, trago as salvações do nosso amado Apóstolo de Distrito, dos apóstolos, dos bispos para todos Queridos irmãos e irmãs, a Palavra que temos para esta noite está escrita no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 9 Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor Dois contos Primeiro, o reconhecimento de Jesus pelo amor que Deus tem por ele E segundo, que ele transferiu para nós esse mesmo amor Diz que nos amou, nos ama como o Pai o amou E depois ele nos dá um conselho Permanecei no meu amor Estamos ligados em Cristo Amando a Cristo Amando a Deus Amar a Deus Em todas as nossas situações, em todas as nossas coisas Amar a Deus Esse texto, ele está tirado da parábola da videira verdadeira Para complemento, vamos ler o versículo 5 Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos Porque sem mim, nada podeis fazer Mais um conselho Que Jesus nos dá Para que fiquemos firmes nele Para que fiquemos ligados a ele Unidos a ele Da mesma forma com que era Deus Pai e Deus Filho Uma unidade indissolúvel É isso que ele nos aconselha Que estejamos nele Numa única comunhão Numa plena comunhão Com todas as nossas forças Com todo o nosso amor E da mesma forma com que No tempo da atividade De nosso Senhor Jesus Cristo Por sobre a terra Deus tinha um zelo muito especial por Jesus Acompanhava a ele em todo momento Então Jesus era acompanhado pelo Pai E pelo Espírito Santo Quando Jesus foi batizado por João Deus, ele falou com toda a sua força Sobre aquele que estava sendo batizado Em Mateus, no capítulo 3, versículo 17 Eis que uma voz dos céus dizia Este é meu Filho amado Em quem me compraso Esse mesmo amor que nosso Senhor Jesus Tinha, estava recebendo de Deus Nós também o recebemos E muitas vezes precisamos abrir O nosso coração Para que nós possamos abrir Receber esse amor Para que nós possamos ser beneficiados Desse amor Para que nós possamos ser beneficiados Desse zelo de Deus Por cada um de nós Da mesma forma Com que zelou De nosso Senhor Jesus Quer cuidar Quer zelar de cada um de nós E nós queremos esse cuidado Devemos querer esse cuidado Não tem outro Que nos dá os mesmos cuidados Que Deus nos oferece Que ofereceu a Jesus E que nos oferece E nos faz Que nós tenhamos Nos ensina A ter a confiança nele Nosso Senhor Jesus Cristo Tinha plena confiança em Deus Tinha plena confiança no Pai E dentro dessa confiança Recebeu a maior missão Que o filho poderia receber do Pai Veio com a missão De trazer a salvação E a redenção para o homem Isso porque ele confiava em Deus Isso porque ele colocava Todo o seu ser em Deus Então que Da mesma forma Com que Jesus Pôde receber Essa missão Pôde ter essa confiança Em Deus Desta mesma forma Nós também podemos Trabalhar as nossas almas O nosso coração Ele também nos dá a missão Amados E não é só a missão De levar o seu evangelho O testemunho Ele nos dá uma missão Para que nós possamos Cuidar-nos uns dos outros Para que nós possamos Amar-nos uns aos outros E por que se fala tanto Desse amar uns aos outros Por que se fala tanto No amor ao próximo Porque aí vamos voltar No nosso texto Ficarmos ligados em Cristo Como a videira Nós somos as varas Nos dias de hoje E o Senhor com a Sua Palavra Ele nos limpa Para que possamos Cada vez dar mais frutos Mas nós precisamos Fazer com que este fruto Realmente Ele seja desenvolvido Através do nosso testemunho Através do nosso trabalho Pela Sua obra Através do nós Nos doarmos Pela Sua obra Ele nos chama Para nós cuidarmos Das pessoas Para cuidarmos Uns dos outros Para que possamos Orarmos uns Pelos outros Olha a humanidade Como é que está Nos dias de hoje Amados Falta de amor Falta de empatia Falta de humanidade Não queremos entrar Neste mesmo ritmo Nós queremos Receber O amor que Deus Coloca em nós E queremos Compartilhar Esse amor Queremos dividir Esse amor Não queremos Ser egoístas Queremos Compartilhar Compartilhar A confiança Que recebemos De Deus Compartilhar Essa mesma Confiança Com os demais O Senhor Nos exorta A aceitar Os apóstolos Dos dias de hoje E nos ensina Para dar o apoio Para dar o apoio Ao suporte Para que os apóstolos Possam fazer a sua missão Cumprir com a sua missão De levar o evangelho De semear o evangelho De poder doar os sacramentos E esta tarefa E esta tarefa Está para todos nós Suportarmos Dar o suporte Não só aos apóstolos Mas os ministérios Que estão na tua Congregação Que estão ali Na tua igreja Que estão levando A palavra de Deus Para você Deus suporte a ele Ele precisa Da tua ajuda Ele precisa Da tua oração Ele precisa Do teu apoio Ele precisa Que você chegue Para ele E diga Amado pastor O que é que Eu preciso fazer O que é que Eu posso te ajudar Amados Não sejamos Egoístas Não queiramos Só nós Ter o amor de Deus Mas queiramos nós Queiramos nós Compartilhar O amor de Deus Vamos Ter mais Empatia Dentro do nosso Coração Vamos ter mais Vamos ser mais Sensíveis Para compartilhar O que Deus Nos presenteia Isso exige Sensibilidade De cada um De nós Isso exige Que nós possamos Ter Dentro do nosso Coração O desejo De levar O próximo Realmente Dentro do coração Dentro do amor Envolvê-lo Nesse amor Que o amor De Deus Ele não seja Só para nós Durante a sua Atividade Por sobre a terra Jesus Esteve acompanhado O tempo todo Pelo amado Deus E pelo amor De Deus Nós nos dias De hoje Estamos acompanhados Pelo amado Deus E pelo amor De Deus Permaneçamos Amados Nesse amor Queiramos Esse amor Vamos levar O conselho De nosso Senhor Jesus Permanecei No meu amor E lembrar Que nós somos As varas Como foi lido No versículo 5 Amados Tudo o que façamos Queremos fazer Por amor A Jesus Queremos fazer Por amor A Deus Queremos fazer Por amor Ao próximo Não queremos Reagir Mal Com o mal Nos esforcemos Para praticar O bem Sempre praticar O bem É o que Deus Nos ensina Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar ao próximo Como a ti mesmo Ter a obra Dentro do teu coração E fazer com que Essa obra Possa se desenvolver Amados Que o amor De Deus Esteja dentro Do teu coração Que o amor De Deus Esteja dentro Do teu lar Que o amor De Deus Esteja No teu Ativar Em cada momento Em cada situação Em cada circunstância Queridos irmãos Irmãos Por hoje Ficamos por aqui Deus Dê uma noite Abençoada A cada um De vocês E dê um futuro Bastante abençoado Esse futuro Que é O futuro Em Cristo Que seja Muito bem Abençoado E até a próxima Oração Até sempre